Nerdistas, é tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje, tomei um tiro aqui no peito, pode ver que vocês podem ver aqui através do meu corpo, ó. Trazendo um vídeo pra vocês que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço em relação ao Warzone no canal. Mas é uma parada que eu estava pensando sobre durante esses dias e eu disse, caras, eu vou compartilhar com a galera. Eu vou compartilhar com a galera. Eu recebo muita mensagem perguntando sobre como é ser um streamer, sobre dicas pra quem quer começar, sobre como começar bem, em quem se espelhar, aspectos em que a pessoa precisa investir ou prestar atenção e etc. Bom, esse cara aqui, o Ale, o Alessandro Antóquio, o The Darkness, ele é um grande ídolo para mim. Não um ídolo, ele é uma referência, entendeu? É um cara em quem eu me espelho, já falei isso pra ele. E eu já pensei sobre isso várias vezes. O que que me chama tanta atenção no Ale? Por que que o Ale, ele, é... Prende a atenção do Ogro, além de prender a atenção da Garotata, né? Eu sempre falo pra galera, pros streamers, que elogio de um parceiro streamer vale o dobro. Por quê? Porque nós sabemos, nós estamos na plataforma e a gente sabe quando um trabalho é bem feito, quando um trabalho não é bem feito. E aí eu separei algumas coisas pra trazer pra vocês em relação ao Ale, que podem também ajudar a organizar as ideias de vocês e a organizar, a dar um norte pra quem gosta de streaming, pra quem gosta de games, pra quem quer começar a produzir conteúdo, seja vídeo, seja stream, seja qualquer tipo de rede social, enfim. Essa é uma análise do streamer Ale, vamos dizer assim. Não é uma análise do jogador The Darkness, é uma análise do profissional The Darkness. É um negócio que eu não pretendo trazer pro canal em outras ocasiões, eu quero fazer esse vídeo, porque, em especial, esse vídeo é importante para mim, beleza? Pra começar, vamos falar um pouco da pessoa. O Ale é um cara divertido, ele é um cara extrovertido, ele é um cara articulado, ele é um cara bem-humorado. Então é um cara que conversa fácil, tanto com as pessoas que estão jogando com ele, quanto com o chat. Ele tem um vocabulário acessível, ele se expressa bem, tem um tom de voz agradável, né? Não é aquela vozinha irritante. Ele fala claramente, ele fala uma linguagem popular, ele se comunica muito bem. Isso é essencial pra um streamer, é uma coisa que me chama atenção no The Darkness, querendo ou não. É muito importante, é muito importante você saber se comunicar bem. E esse tipo de comunicação, ele conversa com todo tipo de público, entendeu? O Ale já é um cara que tem, se não me engano, hoje ele tá com 36 anos, já não é um jovem, mas também não tem aparência de velho. Então ele tem uma boa aparência, sempre bem cuidado. Boné traz uma jovialidade. Barbinha também traz uma maturidade. Então é uma mistura de garotão com tiozão. É um cara que dialoga bem com criança, ao mesmo tempo a live dele não é um conteúdo family friendly. Se ele quiser xingar, ele xinga. Se ele quiser falar coisa inadequada, ele fala. Entendeu? É uma grande mistura. E aí ele pega os dois públicos, o que é bem interessante. É um cara que psicologicamente ele é equilibrado. Ele aguenta grandes jornadas de gameplay sem tiltar e sem ser tóxico. É claro que eventualmente acontece, você se irrita com alguma coisa ou outra. Mas não é um cara que você entra na live dele e ele tá tiltado o tempo inteiro, ele tá xingando o tempo inteiro, ele tá reclamando o tempo inteiro. Pelo contrário, ele tá geralmente mantendo o humor dele em alta, a energia dele em alta. É um cara que naturalmente é um artista. Ele gosta de desenhar, ele gosta de criar, ele mesmo desenvolve as próprias roupas, por exemplo, da marca dele, do PGDM, né? Piores gamers do mundo, ele tem essa união, né? Que ele criou do PGDM, do Discord, você quer ser um dos piores gamers do mundo. Cola com a gente, né? Tipo um grande clã, uma família aí de quem joga trolando, né? Ele mesmo organiza o Instagram dele de uma forma maravilhosa. Gosta de tirar foto, gosta dessa coisa de tipo... Outro dia eu tava acompanhando o Instagram dele de viajar com o carro dele, tirar uma foto no óculos da Samara que mostra a pista, que mostra a direção do carro. Ele tem essa sensibilidade. O que pra trabalhar com redes sociais, principalmente Instagram, né? Redes que lidam com foto e vídeo, é muito bom. E pra lidar com o público também, que gosta de fotografia, que gosta de coisas bonitas, de bom gosto, de roupa, de desenho. É maravilhoso também. Então, só pontos positivos aí. Não é à toa que eu admiro o cara. Tem a parte de interpretação e improviso que eu acho poda e que é difícil de fazer, tá bom? É bem difícil de fazer. Pra quem não sabe, cara, tenta fazer uma live interpretando o personagem. Durante quatro horas, cinco, seis horas, né? Pra quem sabe o Ale faz isso com frequência. Pra quem acompanha, tem o Creminho, tem o Napolitano, tem o Veio de vez em quando. Ou já teve, mais velho. Enfim, é um cara que faz rima, né? Freestyle. Ele põe uma batidinha aí de vez em quando e começa a rimar, começa a fazer, né? O seu improviso ali, as suas brincadeiras, rurri, rurri. Cara, então, não são coisas fáceis de fazer. Não são coisas triviais de fazer. Tem certas pessoas que têm um chamado pra esse tipo de coisa. E ele é um artista que faz uma parada dessa. Aproveitando a imagem aí, que tá mostrando todo o setup dele. Ele tem um setup foda. Não é o setup de um streamer iniciante. Você não vai começar fazendo conteúdo pra internet com um setup desses. Mas conforme você vai ganhando seu dinheiro, é natural que você queira investir num PC bacana, num cenário bacana, nums LEDs, entendeu? Você queira ter o seu escritório do jeito que te agrada. Então, hoje, eu diria que é um dos canais da Twitch que tem melhor qualidade de som e imagem. A pessoa é uma tarada por qualidade, né? O streamer, o Ale, ele gosta da parada bem feita. Ele quer transmitir na melhor qualidade. Ele quer transmitir com o melhor som. Ele tem as melhores máquinas com as melhores peças. Claro, tem muitos patrocinadores por trás, tem muito incentivo, tem muito acordo comercial. Mas, assim, né? Isso tudo é resultado de uma avalanche de coisas que eu acabei de citar e que culmina também nas empresas tendo extremo interesse nessa personalidade. Tem soundboard aí com milhões de sons que ele vai improvisando, vai brincando durante a live. E não só isso, cara. Eu não sei se vocês sabem o quão complicado é você trabalhar com um setup complexo de dois PCs e mesa de som e passa o áudio daqui pra cá e sai o áudio no Discord, mas também sai na transmissão ou multa o Discord pra falar com o chat. É uma parada chata de fazer. Eu, com quatro anos de Twitch, ainda tenho certa dificuldade e, às vezes, nem tenho tanto interesse em organizar tudo dessa forma tão meticulosa porque dá um trabalho fodido de setar e também de manter, de dar manutenção nisso tudo. O Ale gosta de estar no topo da onda em termos de tecnologia. Sai um negócio novo, ele quer usar, ele quer testar, ele quer ver como é que é. Isso é muito legal. Essa curiosidade, essa avidez em busca da informação que pode melhorar o trabalho dele e, consequentemente, pra quem tá assistindo. Em termos de gameplay, não é um jogador profissional. Não é aquele cara que, tipo, ele vai encher seus olhos porque ele é o melhor do mundo jogando. Mas é um cara que joga bem. É um cara que, mecanicamente, dá umas balas bem absurdas. E ele tem um nicho, né? Ele tem um diferencial que é justamente um dos motos, né? Um dos dizeres ali dos piores gamers do mundo que é trolando desde sempre. Então eles gostam de jogar trolando. Não é à toa que ele, o Anarquia e a Senhora Maravilha, jogam de escudo no Warzone. Se ele tá jogando CS, ele vai achar um jeito de avacalhar o jogo, entendeu? Não quer dizer que ele vai avacalhar pras outras pessoas. Quer dizer que ele vai jogar de um modo diferente. Quer dizer que ele vai tentar pegar o cara na faquinha. Quer dizer que ele vai tentar usar um item off-meta que ninguém usa, que é engraçado de fazer, entendeu? Pela criação de conteúdo. E é um cara que é focado em streaming, tá? Muitos dos streamers muito bem-sucedidos hoje em dia têm um background de YouTube. São pessoas já extremamente bem-sucedidas, extremamente famosas no YouTube. São pessoas que têm milhões de seguidores no YouTube. Quando você tem milhões de seguidores no YouTube, você tem uma facilidade maior em trazer esse conteúdo pra te assistir, em trazer esse contingente pra te assistir em live, seja em qual plataforma que seja. Como o foco do Ale é live, e ele não faz tanto YouTube assim, se você for ver o YouTube do piores gamers do mundo. São basicamente recortes da live, de jogadas, de brincadeiras, etc. É um cara que cresce no streaming. Que hoje em dia é uma parada, primeiro, difícil de fazer, segundo, para. E o último ponto que eu separei pra vocês aqui é o ponto de presença em redes sociais. Ele tá em todas as redes sociais e ele responde a galera. Ele participa, ele interage. Eu não sei como é que o Ale tira tempo do dia dele pra lidar com todas as postagens. Eu não sei se ele tem um assessor, ou se a Samara ajuda ele, ou como é que faz. Porque existem postagens comerciais também, né? De compromisso. Não são postagens que você faz pro seu público, conversando com a moçada, batendo papo, respondendo PM, etc. Mas, quando você tem um canal desse tamanho, a galera quer conversar com você. A galera quer interagir com você. E você tem uma presença no Twitter, você tem uma presença no Instagram grande, você tem uma página no Facebook, etc. É muita coisa pra tomar conta. É muita coisa pra uma pessoa só. E ele ainda participa muito. Eu digo pra vocês que eu faço vídeos no YouTube, eu faço live. E, cara, muitas vezes eu não tenho condições, não tenho tempo do meu dia pra responder. Às vezes eu demoro uma, duas horas respondendo DM do Instagram diretão, Twitter. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, é admirável o quanto que esse streamer trabalha. E a qualidade e a paixão que ele põe no trabalho dele. É por isso que eu tô trazendo pra vocês. Porque é uma coisa que eu penso comigo, que eu penso pra mim, intimamente. Quando a gente é apaixonado pelo que faz, a gente, sim, olha pra produtos no mesmo setor, no mesmo nicho, que fazem o seu trabalho bem feito. Talvez em uma área um pouco diferente. Eu tenho essa pegada da ligação com esporte, com narração e comentário. Eu sou muito mais de assistir e de trazer detalhes do que de fazer as jogadas, de entreter. Por isso, sou um streamer também. Mas, enfim, temos nossas diferenças. Porém, a referência, a parte criativa, a parte artística, a parte da qualidade, tá toda lá. E isso eu quis trazer pra vocês. Então, espero que mesmo fora do formato, mesmo fora do assunto, tenha feito sentido pra vocês acompanharem esta análise, esta discussão, esse detalhamento de algumas coisas que eu separei, que eu percebi e separei do trabalho do Alê The Darkness. Tem mais um detalhe também. Na verdade, eu não coloquei isso porque pra mim não é importante, mas me atinou, assim, eu acho que eu vou falar. É um cara que, recentemente, até tava falando do Instagram dele, tirando foto e tal, mas recentemente ele comprou uma BMW. Eu lembro dele indo no Flow e falando assim, ó, eu tenho uma carteira da BMW e eu não tenho uma BMW, mas pra mim é um sonho e um dia eu vou ter. Eu não sei quando, mas um dia eu vou ter uma BMW. Por que eu falei que pra mim isso não é importante? Eu me encanto muito mais pelas pessoas, pelo ser, do que pelo ter. Então, eu gosto muito mais do Alê pela forma como ele me trata, pela forma com a qual ele trata a comunidade que acompanha ele, os seguidores, os parceiros de jogo, os parceiros streamers, etc, do que pelo que ele tem. Mas, querendo ou não, estamos na internet e as pessoas te seguem e te valorizam pelos mais diversos aspectos. Então, vai ter gente que vai gostar do Alê também pelas coisas que ele tem. Eu acho meio bobo, mas cada um é cada um. Então, vai ter gente que vai falar assim, pô, fantástico, eu sigo um streamer que tem uma BMW. Eu sigo um streamer que tem computadores com as melhores peças do mercado, que tem a melhor cadeira gamer, que tem as melhores roupas, os melhores bonés, os negócios, né, headset, periféricos, todos novinhos. Enfim, é um aspecto, não colocaria na minha lista, mas estou destacando para vocês também, que à medida que você vai subindo também na profissão, você vai tendo um conforto financeiro que te permite ter esse tipo de mordomia, ter esse tipo de qualidade de vida. Então, coloquei aqui também como um asterisco para completar aí, para não deixar nada de fora. Se eu lembrar de alguma coisa, eu coloco nos comentários. Se eu lembrar de alguma coisa que eu não falei, por acaso, eu coloco nos comentários para vocês. De qualquer... Olha ele tentando matar os caras com o helicóptero, né, acabou se ferrando aqui, caindo de bunda no chão. Mas é bastante diferente, espero que vocês tenham gostado, mesmo sendo esse conteúdo, né, uma invenção da minha cabeça. Deixe nos comentários o que vocês acharam, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram, no TikTok, um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas Pedro Negri